Bom, vamos abrir a Bíblia Sagrada agora, irmãos comigo, por favor, no livro de Daniel. Daniel está no Antigo Testamento, eu falo isso para os nossos visitantes, claro. Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. Esses são os dois versículos para darmos início. E antes da gente ler, eu pediria para a gente orar mais uma vez, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vamos tratar de um tema muito importante. E não é um tema nosso, humano, é um tema bíblico, portanto divino. Que o mesmo Espírito que inspirou os teus servos a escreverem a Bíblia, que ele nos ilumine para entender a tua palavra e que nessa manhã sejamos todos abençoados. Que o Espírito Santo que está aqui possa se movimentar aqui dentro, de pessoa em pessoa, de banco em banco e também na vida dos internautas, que seja uma manhã inesquecível para o nosso crescimento e para a nossa salvação e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Daniel 7, 9 e 10 diz assim, O que, pessoal? Os livros. Bem, vamos conversar um pouquinho antes da gente entrar propriamente no sermão. Esse é um tema que é muito importante para todos nós. Esse não é um tema adventista, é um tema bíblico para todos que creem na Bíblia. Um dia desses alguém falou assim, você está falando do juízo final, né? Mas Deus não é onisciente? Sim, é. E por que tem que ter julgamento? Tem que ter todo esse processo. Lembre-se que Deus estabeleceu esse princípio, não para Ele, Ele sabe tudo, mas para nós e para toda a sua criatura no universo inteiro. Ontem à noite nós demos início a esse tema. E nós vimos que um dia, de acordo com a Bíblia, todo ser humano prestaria contas a Deus de tudo o que fez. E isso aqui é muito importante, muito sério. Nós todos prestaremos contas a Deus um dia de tudo o que nós fizemos. Lembre-se que tudo o que a gente faz é registrado no livro. E tudo isso fará parte do juízo final. Ontem à noite nós fizemos a primeira parte desse tema. E a primeira parte desse tema eu vou recapitular com aqueles que não puderam estar ontem. E os que estiveram vão relembrar também. Nós vimos isso aqui, ó. Todos os seres humanos estarão um dia diante de Deus. Segunda Coríntios 5, verso 10. Vimos que nenhuma pessoa escapará desse processo do julgamento. Vimos também Eclesiastes 12, 14, que diz assim. Deus trará a juízo todas as obras, mesmo aquelas que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. Analisamos ontem também que o juízo está dividido em três fases. A primeira fase do juízo chama-se investigação. Essa está acontecendo agora. A segunda fase é a fase de comprovação. Ocorrerá durante o milênio. E a terceira fase é a fase de execução, que ocorrerá após o milênio. Vimos ainda que o juízo de investigação está acontecendo agora, de acordo com Apocalipse 14, 6 e 7, que diz. Chegada é a hora do seu juízo. Ou vinda é a hora do seu juízo. Durante esse processo da investigação, ou seja, esses dias em que estamos vivendo, esse momento em que estamos vivendo, é momento de seguirmos as orientações de Apocalipse 14, 6 e 7, que diz. Temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que fez os céus e a terra, porque vinda é a hora do seu juízo. Isso também estudamos ontem. Ainda analisamos alguns detalhes mais ontem. Mas o juízo de comprovação será durante o milênio. O milênio começa com a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, então tudo que tem sobre a terra, em termos de construções, tudo que foi construído sobre a terra, será destruído. E Deus vai tirar os seus filhos daqui e vai levar para o céu. Os filhos de Deus, os que aceitaram Jesus, serão levados para os céus. Os filhos de Deus que estiverem mortos na volta de Cristo, serão ressuscitados e também serão levados para os céus. E aqueles que não aceitaram a Jesus e a salvação, morrerão. E os que já estavam mortos e que não aceitaram Jesus, continuarão mortos. Então, na volta de Cristo, é assim. Todos que aceitaram Jesus, serão levados para os céus. E todos que não aceitaram, ficarão mortos no pó da terra. Esse planeta ficará vazio e escuro durante mil anos. Satanás e os anjos maus ficarão aqui, durante o milênio. Será a prisão de Satanás. E durante esse milênio, o povo de Deus vai lá para os céus. Lá para o terceiro céu. E nós, eu digo nós, porque nós temos essa fé, essa esperança. E nós vamos reinar com Cristo durante o milênio. E durante o milênio, além de reinar com Cristo, nós vamos participar do juízo de comprovação. O juízo de comprovação não é para definir a vida das pessoas. Porque nessa altura, tudo já está definido. Os que foram para o céu estão salvos. E os que ficarem mortos no pó da terra estarão perdidos. Esse juízo de comprovação é para comprovar, para tirar dúvidas. Por exemplo, pode ser que a esposa seja salva e o marido não. Ela vai poder tirar essa dúvida. Por que o marido não foi? Pode ser que os pais sejam salvos e o filho ou a filha não. Pode ser que uma pessoa que você ama não seja salva. E pode ser que você seja salvo. Então, durante o milênio, nós vamos ter a oportunidade de fazer exatamente o que está nessa imagem aqui. Comprovar. Por que que esse aqui foi, aquele não foi. Caso haja alguma dúvida, isso será esclarecido durante o milênio. É a segunda fase do juízo. Esse juízo de comprovação, como estamos dizendo, o povo de Deus vai estar no céu e os ímpios no pó da terra. Depois do milênio, haverá o juízo de execução. Será somente a sentença final. Deus vai dar as palavras finais para os salvos e as palavras finais para os perdidos. Durante o milênio, lá no céu, nós vamos ter várias surpresas. A gente selecionou três delas. A primeira vai ser nós mesmos estarmos lá. A segunda vai ser pessoas que imaginamos que não iriam ou que não irão, elas poderão ir. E a terceira, são pessoas que pensamos que estarão lá, poderão não estar. Moral da história, não julgue ninguém, hoje. Não fica julgando ninguém, por nada. Porque nós não somos juízes. E nem devemos fazer isso. É feio e é pecado. Então a Bíblia diz que todos estarão um dia diante de Jesus para receber a sentença final. O juízo de execução, então, será depois do milênio. Então Jesus vai dizer para os salvos, vim de benditos de meu Pai e para os perdidos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Já, já, a gente vai ler esse texto para finalizar o sermão de hoje. E aí nós paramos aqui ontem, nessa pergunta. A pergunta foi, quem é quem no juízo final? E a gente fez aqui um testezinho e os irmãos foram bem. Mas percebemos que ainda faltava alguma informação. A pergunta é, quem é o juiz? Quem é o advogado? Quem é o acusador ou advogado de acusação? Quem são as testemunhas? Quem são os réus? E qual é a lei usada como norma para o juízo? Isso aqui é muito curioso. E o nosso tema de hoje está basicamente aí. Responder esta pergunta. Nós criamos, então, o diagrama do juízo. Você tem na primeira coluna, quem é quem? E aí você tem as três fases. Vamos ver se isso está claro. A primeira fase, a fase de investigação, está acontecendo quando? Agora. Agora eu vou precisar da participação de vocês. Eu queria que vocês participassem mesmo dessa reunião, tá bom? Desse estudo bíblico. A primeira fase é o juízo de investigação. Está acontecendo? Está fraco. Está acontecendo? Muito bem. A segunda fase é a fase de comprovação. Vai acontecer quando? Durante o milênio. Muito bem. E a terceira fase é a fase de execução. Vai ocorrer quando mesmo? Depois do milênio. Agora vamos lá. Na opinião de vocês, quem é o juiz no julgamento final? Claro, a resposta é óbvia. É Deus. Só que tem uma curiosidade. Veja. A primeira coluna. O juiz, na primeira fase, que é agora, é Deus. E a gente pode citar vários textos falando sobre esse assunto de que Deus é o juiz. Um desses textos é o salmo 7, verso 11, que fala que Deus é o juiz justo. Mas, atenção, Deus é o juiz na primeira fase, mas tem um problema. Vamos ver o problema? Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em salmo 7, verso 11. Eu vou mostrar um detalhe bem curioso. Porque tem muita gente que fala assim, mas o juiz não é Jesus? Então nós vamos agora fazer esse estudo, essa análise. Abra sua Bíblia no salmo 7, verso 11. A gente podia ler outros textos, mas vamos ficar com esse aqui. Salmo 7, verso 11. Tem vários que dizem a mesma coisa. O texto fala bem categoricamente assim, ó. Deus é justo o juiz. E aí, claro que o salmo está falando de vários assuntos, mas fala assim, ele é o justo juiz. E Deus que sente indignação todos os dias, porque aí tem um contexto que ele está falando aí tudo. Deus é o juiz. Mas agora vamos para João, Novo Testamento. Veja o que diz João, o Evangelho de João. Atenção amigos das redes sociais, pessoal que acompanha a gente pela internet. Vamos para João, capítulo 5, versículo 22. E agora vai chamar muito a sua atenção essa leitura. João 5, versículo 22. Diz assim, E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo julgamento. Viu? Vamos para o verso 27, do 22 ao 27 na sequência. Fala assim, E lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Atenção, senhores. Olhem para cá um pouquinho, atenção internautas. Vocês percebem que alguém fala assim, Deus é o juiz. Você pode ler Salmo 7, 11, Salmo 50, você pode ler Daniel 7, mostrando que Deus é o juiz. Mas quando você vai para João 5, a Bíblia fala assim, não, o juiz é o filho, é Jesus. O pai a ninguém julga, mas Jesus recebeu autoridade para julgar. Então a gente fica com aquela discussão, o juiz é Deus ou é Jesus? Então é por isso que é importante esse diagrama. Observem mais uma vez. O juiz é Deus na primeira fase. Mas, esse aí, esse texto fala que Jesus é o juiz. Em que fase seria? Bom, vamos complicar um pouquinho mais então. Vamos complicar um pouquinho mais. Abram a Bíblia agora em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Olha que texto curioso esse aqui. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 2 e versículo 3. Atenção pessoal do YouTube. Abra suas Bíblias também. 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Olha o que diz, 1 Coríntios, não é 2 Coríntios, tá? 1 Coríntios 6, 2 e 3. Fala assim, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Aí, temos aqui uma situação. Lá em Salmo 7, lá em Daniel 7, lá em Salmo 50, Deus é juiz. Lá em João, Jesus é juiz. E aqui, os salvos, os santos, os justos serão juízes. Você viu aqui? Então nós temos três. Nós temos Deus como juiz, Jesus como juiz. E temos os salvos, os santos, os justos, como juízes, como diz aqui. Por isso que temos que analisar isso aqui. Então vamos lá. Na primeira fase, Deus é juiz. Na segunda, os justos serão juízes. E na terceira, Jesus será juiz. Interessante isso, né? Se nós tivéssemos mais tempo, a gente ia esmiuçar mais o assunto. Mas vamos voltar para o texto de Coríntios. Aí, de Coríntios. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Veja. Ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Está vendo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois, por acaso, indignos de julgar as coisas mínimas? De novo, verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Esses anjos que vamos julgar, não são os anjos de Deus. São os anjos caídos. Sabe aquela velha pergunta? Por que o Satanás era um anjo bom e se tornou um anjo mal? Tem pergunta que a gente não tem resposta agora. Como é que o anjo era bom e agora, de repente, ele se tornou mal? Deus não sabia? Por que Deus não fez isso? Por que Deus deixou de fazer? Aquela pergunta famosa. Então, aqui está dizendo assim, calma. Nós vamos julgar o mundo e os próprios anjos. Você vai saber sobre isso. Entendeu? Então, vamos lá. O juiz na primeira fase é Deus. Na segunda, serão os justos. Veja que os justos, na segunda fase, não estarão aqui em Brasília, hein? Os justos estarão no céu. Amém, irmãos? Então, por isso que serão juízes. Não é juízes para decidir nada. Os justos não vão decidir nada, quem vai por céu e quem não vai. Os justos vão comprovar. Lembra que a segunda fase é a fase de comprovação. Não é para definir se alguém vai se salvar ou não. Os justos, os seres humanos, não têm essa atribuição, não têm essa permissão, não têm essa autoridade para definir quem vai ou quem não vai. Por isso que os justos aparecem como juízes na segunda fase, que é só para tirar dúvidas e para saber por que esse foi e aquele não foi. Então, o texto diz, Deus é o juiz na primeira fase, os justos na segunda e Jesus na terceira. Agora vem a pergunta clássica, né? Quem é, então, o advogado de defesa que nos defende hoje? Bom, esse texto a gente não vai ler, mas eu vou citar. 1 João 2, verso 1, fala o quê? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevam para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Está fraco, temos o quê? Um advogado perante o pai, qual o nome dele? Jesus Cristo, o justo. Então, está ali, ó, Jesus é o advogado. Entendeu por que Jesus não é o juiz na primeira fase? Porque ele é o advogado. Então, Jesus na primeira fase é advogado. De defesa. Por isso que nós oramos a Deus em nome de quem? De Jesus. E por que Jesus? Porque ele morreu na cruz por nós. Ele é o nosso salvador. Amém, irmãos? Então, Jesus é o nosso advogado, é o nosso intercessor, é o nosso mediador. E em nome dele, pela graça dele, nós seremos salvos. Amém, irmãos? Ok. Quando eu provoco o amém é porque não saiu o amém naturalmente. Aí eu dou a provocadazinha, entendeu? Olha só. Então, o advogado de defesa é Jesus na primeira fase. E na segunda fase, quem vai ser o advogado de defesa? Não haverá, porque na segunda fase já está definido. Os salvos estão no céu e os ímpios estarão mortos. E na terceira, também não haverá. E aqui vamos resolver um problema. Existem igrejas evangélicas que dizem, sabe o quê? Que durante o milênio, na segunda fase, haverá uma outra oportunidade. Já viram falar sobre isso? Isso não é bíblico. As oportunidades de salvação são dadas agora. Enquanto estamos aqui. Enquanto estamos vivos, teremos centenas, milhares de chances. Mas depois da volta de Cristo, durante o milênio, não haverá mais chance de salvação. Quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, não se salvará mais. Por isso que durante o milênio, não haverá advogado de defesa. E nem depois do milênio, porque tudo é definido agora. Se você pretende ir para o céu, se você pretende a vida eterna, tem que aceitar agora. Depois que morrer, ou depois que Jesus voltar, não dá mais. Ok? Muito bem. Agora, quem é o advogado de acusação? Sim, é o diabo. Muito bem. Sabe onde está escrito isso? Está escrito em Apocalipse 12, versículos 9 e 10. Fala que ele acusa as pessoas de dia e de noite. Então, Satanás é o advogado de acusação. Mas, tem uma pergunta. Na primeira fase, o diabo é o advogado de acusação. E durante o milênio, quem vai ser o advogado de acusação? Não vai ter. Por quê? Leia para mim. Onde vai estar Satanás? Vai estar preso. Amarrado. Já viram aquela frase? Está amarrado. Está amarrado. Então, durante os mil anos, Satanás estará preso. Por isso, não vai fazer nada. Está amarrado. E depois do milênio, vai ter advogado de acusação? Sim ou não? Ah, não. Essa aqui nós temos que ler. Abram a Bíblia, por favor, comigo. Atenção, pessoal do YouTube. Apocalipse 20, versículos 1, 2 e 3. Essa temos que ler. Apocalipse 20, versículos 1, 2 e 3. Vejam como estudar a Bíblia é bom, é gostoso. Diz assim, Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por quanto tempo? Mil anos. Agora escuta. E lançou-o no abismo e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Até se completarem os mil anos. Agora que vem o negócio. Depois disso, é necessário que ele seja o quê? Está fraco que ele seja o quê? Solto por pouco tempo. Ah, então quer dizer que depois do milênio, Satanás vai ser solto? Se ele vai ser solto, ele volta a perturbar um pouquinho. Então veja, na primeira fase o diabo é o advogado de acusação. Na segunda fase ele está preso. Na terceira fase ele vai ser solto por um pouco de tempo. Por que vai ser solto? Porque depois do milênio, os ímpios mortos serão ressuscitados. E Satanás vai ver toda a galera ímpia que fez a vontade dele diante dele. Então ele vai tentar alguma coisinha de última hora. É por pouco tempo. Então é assim. Na primeira fase é ele, na segunda está preso, na terceira ele volta como advogado de acusação. Estamos completando bem o quadro aqui, hein? Estamos completando. Não está aí. Os caras já estão nesse tipo. Exatamente. Ele volta ali como advogado de acusação simplesmente para esbravejar. Porque está tudo definido. Mas Satanás ele sempre vai acusar. Vai achar que Deus não é justo. Sempre. Até ele ser queimado. Depois do milênio ele vai ser queimado, aí sim. Mas ele volta ali por pouco tempo. Ele vai tentar invadir a cidade santa. Ele vai dizer para os ímpios assim. Aí pessoal, nós já estamos perdidos. Mas vamos invadir a cidade santa. Ele vai tentar ainda depois do milênio. E vai tentar influenciar as pessoas ímpias para fazer isso. Mas aí Deus vai agir como sempre. As testemunhas não tem dúvidas, né? Já coloquei os três de uma vez logo. São os anjos. Já leram sobre isso? Vamos ler. Vamos ler. A gente leu agora no começo o Daniel 7, que já fala sobre os milhares de milhares. Mas vamos ler um outro texto em Apocalipse 5, verso 11. Apocalipse 5, verso 11. É um texto muito importante para dar luz a esse assunto. Apocalipse 5, verso 11. Diz assim. Vi e ouvi, Apocalipse 5, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, milhares e milhares. Esses muitos anjos são as testemunhas. Você sabe quem é que anota tudo o que a gente faz aqui? Os anjos. Sabe que os anjos estão conosco o tempo todo? Sim. Então ninguém melhor do que eles para serem as testemunhas. Muito bem. Agora vem uma questão também complicada para algumas pessoas. A pergunta é quem são os réus? A resposta básica é todos. O ser humano. Está certa a resposta. Mas como que a gente pode colocar ali? Vamos ler um texto primeiro. 1 Pedro 4, 17. 1 Pedro 4, 17. Diz assim. Esse texto aqui vale a pena você anotar, caso você não o tenha feito ainda. 1 Pedro 4, 17. É um texto esclarecedor, bem esclarecedor. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro. Lembra que Pedro tem dois livros. 1 e 2 Pedro. Vamos ler a primeira carta. Capítulo 4, verso 17. Diz assim. Porque a ocasião de começar... Olha a palavra aí, hein? A ocasião de começar o juízo pelo sambódromo? Não. Pelas casas noturnas? Não. Pelos barzinhos? Não. Pelas baladas? Não. A ocasião de começar o juízo por onde? Está fraco. Por onde? A casa de Deus é o quê? É a igreja. Então o juízo começa por onde? Por nós. Não por aqueles que não conhecem nada da Bíblia. Começa por nós, diz o texto. Vamos ler de novo. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é o quê? É chegada. Ora, se primeiro vem por nós. Olha só. Se primeiro vem por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Você vê que o texto é bem interessante, né? Então aqui, ó. Quem está sendo julgado hoje? Os justos. Quando falo justos, eu me refiro àqueles que foram justificados por Cristo, aceitaram Cristo, se entregaram, se batizaram. São servos de Deus. Ou seja, todos que estudam a Bíblia, que aceitam Cristo, entram aqui. Estão sendo julgados na primeira fase. Claro que automaticamente aqueles que não aceitaram estão na condição de perdição. Mas pode se converter amanhã, depois de amanhã. Ok? Então isso tudo pode acontecer. Mas veja, durante o milênio, durante o milênio, serão os ímpios. E depois do milênio serão todos. Assim formamos o quadro. E finalmente, a lei. Aqui temos um assunto interessante, né? Vocês já ouviram muitas vezes por aí, pessoas dizerem assim, a lei foi abolida, a lei foi abolida. Os adventistas estão no tempo da lei. Isso é coisa do Velho Testamento, não sei o que e tal. Aí quando você aperta na conversa, na Bíblia, e fala assim, como é que a lei foi abolida? A pessoa fala, foi abolido. Jesus aboliu a lei e tal. Aí você para e pergunta assim, vem cá, então eu posso matar? Porque a lei fala, não matarás. Eu posso matar? A pessoa fala, não, não, não pode matar, não. Ah, então essa lei não foi abolida. Não, essa não foi. Ok. Então eu posso adulterar? Porque a lei fala, não adulterarás. A pessoa diz, não, não pode adulterar também, não. Então essa lei também não foi abolida. Aí você vai citando o mandamento para o mandamento. E a pessoa vai dizer, não, não, isso tem que obedecer, tem que obedecer, tem que obedecer. Aí depois que você aperta, 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 lá no final, vai sobrar um mandamento. Que é o quarto mandamento. Que fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. É o quarto mandamento. Quando a pessoa diz, por aí, a lei foi abolida, o que as pessoas estão querendo dizer é que o sábado foi abolido. Porque se você pegar os dez mandamentos e colocar diante dela e falar assim, tá, leia os dez e me fala qual foi abolido. Aí ela vai chegar a um ponto de dizer o seguinte, não, é só o sábado que foi abolido. As pessoas dizem. Mas veja, se o sábado tivesse sido abolido, lembra que o sábado é o quarto mandamento. Se o sábado tivesse sido abolido, então toda a lei estaria por terra. Porque a Bíblia diz assim, aquele que tropeça em um se torna o culpado de quantos? Tá fraco de quantos? De todos. Dez menos um, quanto que é? Claro que na matemática vai ser nove. Dez menos um é nove. Mas na Bíblia, dez menos um é igual a zero. Entendeu ou não? Então a igreja que fala assim, ah, eu aceito Jesus, mas não aceito os dez mandamentos, é nota zero. E a igreja que fala assim, eu aceito os dez mandamentos, mas não aceito Jesus, é nota zero também. Nenhuma coisa e nem outra, são as duas. Amém? Amém, pessoal? Amém. Hum. Então veja, imagine vocês se a lei de Deus tivesse sido abolida. Seria uma tragédia. Ora, sem ser abolida já é um problema, porque as pessoas quebram a lei o tempo todo. Imagine se Deus falasse assim, não, a lei foi abolida. E outra, se a lei tivesse sido abolida, senhores, não haveria juízo. Não haveria julgamento. Como é que vai ter juízo sem lei? Como é que vai ter julgamento sem lei? Quem vai dizer que eu sou um transgressor se a lei foi abolida? Quem vai me acusar de algum pecado se a lei foi abolida? Ora, se a lei foi abolida, eu posso fazer qualquer coisa e ninguém pode dizer que eu sou um pecador. Onde não há lei, também não há o quê? Não há transgressão, uai. Certo, meus irmãos? Certo, pessoal? Certo. Certo. Ok. Amém. Então, que lei é essa? Norma para o julgamento. Vamos ler na Bíblia. E vamos ler no Novo Testamento. Para ninguém falar, ah, está no velho, embora não tenha nada a ver isso, mas vamos ler o Novo. Estamos em Pedro? Estamos com a Bíblia aberta em Pedro? Um pouquinho para trás de Pedro, voltando alguns livros. Alguns livros não. Voltando um livro, é vizinho. Vamos para Tiago. Tiago é vizinho de Pedro. Tiago, capítulo 2. Atenção. Tiago 2. Versículos 10, 11, 12 e 13. Vamos ler os três versos de uma vez. Repetindo. Tiago 2, de 10 a 13. Olha o verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o culpado de? Para um pouquinho aí, senhores. Para um pouquinho. Levanta a cabeça e olha para mim um pouquinho, por favor. Ei. Olha para mim. Ei. Ok. Está vendo meu blazer, meu terno, meu paletó? Tem dois botões. Se eu abotoar um errado, um só. Não tirem foto. Não tirem foto. Tem dois botões. Abotue um só errado. Está vendo como é que está a vida daqueles que rejeitam um dos mandamentos? Está torta a sua vida. Vamos resolver esse problema, né? Voltemos para Tiago 2, de 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? Olhem para mim, irmãos. De quantos? Dá para falar mais alto? Culpado de quantos? Oh, gente. De todos. Verso 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não o quê? Matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser o quê? Para um pouquinho aí. Antes que alguém venha me dizer que eu estou lendo um texto que não fala dos 10 mandamentos, aqui você viu que é citado aqui, pelo menos aparece aqui, dois mandamentos. E onde estão esses dois mandamentos? Nos 10. Então eu estou dentro do contexto. Verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira, o quê, pessoal? Procedei. Como aqueles que hão de ser? Mais alto, hão de ser? Julgados pela lei da liberdade. Então essa lei aqui é a norma do juízo. Que lei? Os 10 mandamentos. Olhem o verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que tremendo isso, né? Então, olhando aqui para o nosso quadro. Aí, ó. Qual é a lei usada para o juízo? Os 10 mandamentos. E são eternos. Para sempre. Você viu que curioso isso aqui? Agora eu vou interagir com vocês. Eu queria que vocês fizessem comigo assim, tipo... Sabe quando você ouve uma mensagem? Aí depois você vê o que você está estudando. A gente está ouvindo, está vendo. E quando você fala e ouve a sua própria voz, você absorve melhor. Agora nós vamos fazer aqui uma geral aqui. Para ver se esse negócio ficou certo ou não ficou. Eu vou apagar. E agora só vai aparecer se você acertar. Agora é a hora da prova. Atenção. Quero ver o povo de casa, os internautas e os jovens, os adolescentes. Todo mundo aqui participando comigo. Vai lá. Quem é o juiz na primeira fase? Parabéns. Parabéns. Quem vai ser o juiz na segunda fase? Quem? Ah, bom. Me deram um susto agora. Ok. E quem vai ser o juiz na terceira fase? Parabéns. Nota 10 para essa classe. Quem é o advogado de defesa hoje? Jesus. Muito bem. E na segunda fase? Não haverá. E na terceira fase? Não haverá. Muito bem. Quem é o acusador na primeira fase? Satanás. O diabo. Onde vai estar ele durante o milênio? Preso. E depois do milênio? Satanás de novo. Quem são as testemunhas nas três fases? Os anjos. Muito bem. Quem está sendo julgado agora? Os justos. Quem será julgado durante o milênio? Os ímpios. E quem vai ouvir as palavras finais, a sentença final depois do milênio? Todos. Qual é a lei usada como norma para o juízo final? Os dez mandamentos. Aí está o quadro. Como é que vai ser esse assunto no final de tudo? Vamos ler o último texto de hoje. São Mateus. Evangelho de Mateus. Você pode deixar, Marcão, pode deixar essa imagem aqui, por favor? Que tem várias pessoas tirando foto. Pode deixar aí. Vamos então para Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus capítulo 25. Vamos ler o versículo 34 e o versículo 41. Mateus 25, 34 e 41. Todo mundo achou? Mateus 25, verso 34 e 41. 34 fala assim. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, bendito de meu pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Até aí. Vamos prozear um pouco sobre isso. Vamos bater um papo sobre isso. Vai ser assim. Depois do milênio. Quando todas as comprovações tiverem sido concluídas. Jesus vai descer aqui outra vez, depois do milênio. E vai colocar os seus pés sobre o monte das oliveiras. Zacarias 14, de 1 a 4. O monte vai se fender ao meio e vai virar uma planície. Em seguida vai descer sobre esse mesmo lugar uma cidade. Uma extraordinária cidade. O nome dela? Nova Jerusalém. Uma cidade feita, construída por Deus. Ela foi construída de ouro puro. Apocalipse 21 traz detalhes sobre ela. Uma cidade enorme. Enorme. Maior do que daqui até São Paulo. Essa cidade tem 12 portas. Cada porta é uma pérola. E ela vai descer aqui depois do milênio. Primeiro desce Jesus, depois a cidade. E também os salvos. Os salvos que vão passar mil anos lá em cima vão descer aqui depois do milênio. E quando esse dia chegar, a terra inteira será iluminada outra vez. Então Jesus vai se posicionar. E vai ressuscitar os ímpios. E naquele dia, Jesus vai ter de um lado os salvos e do outro lado os perdidos. Uma multidão incontável. Todos os seres humanos que já nasceram nesse planeta estarão vivos naquele dia. Os salvos de um lado e os perdidos do outro. Então Jesus vai fazer a execução do juízo. Jesus vai olhar para os salvos. Vai olhar para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Para você, internauta. Para cada um de nós. Os salvos. E Jesus com um brilho nos olhos. Com uma paixão no coração. Vai abrir os braços olhando para você. E vai dizer assim. Vinde benditos de meu Pai. Recebei por herança. O reino. Que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas também Jesus vai se virar para os ímpios. E vai dizer assim para os ímpios. Meus filhos. Eu criei vocês. Eu amei vocês. Eu morri por vocês. Ressuscitei por vocês. Intercedi por vocês. Mandei o Espírito Santo por vocês. Mandei meus pregadores pregarem para vocês. Eu fiz tudo por vocês. Mas vocês não me aceitaram, né? Agora é tarde demais. Já não posso fazer mais nada. E aí. Jesus não é advogado. Nessa ocasião. Jesus não agirá como advogado. Advogado é agora. Mas depois do milênio. Nessa ocasião. Jesus vai falar como juiz. E como juiz. Ele vai dizer para essas pessoas. Agora é tarde demais. Já não posso interceder por vocês. Apartai-vos de mim. Para o fogo eterno. Preparado para o diabo e para os seus anjos. Essa é uma frase dura. E Jesus vai dizer isso com lágrimas na voz. E com lágrimas nos olhos. Jesus vai dizer isso chorando. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Nem do ímpio. Nem do pior ser humano. E quando Jesus pronunciar estas palavras. Que serão palavras de juízo final. De sentença final. De condenação final. Ele vai fazer questão de dizer. Esse fogo e esse enxofre. Não foram preparados para vocês. Uma palavra importante. Jesus nunca preparou fogo para ninguém. Jesus nunca preparou enxofre para ninguém. Na Bíblia não existe plano de perdição. Na Bíblia não existe plano de condenação. Sabia? Na Bíblia só tem um plano. É o plano da salvação. Quando Jesus pronunciar a sentença final. Jesus vai ser claro ao dizer assim. Apartai-vos de mim para o fogo. Mas esse fogo não foi preparado para vocês. Foi preparado para o diabo e para os seus anjos. E naquele momento. Antes que a execução seja realizada. Antes que as pessoas sejam eliminadas. Jesus ainda vai dar. A oportunidade. De cada ímpio. Relembrar. As chances. Que teve. Durante toda a sua vida. Tudo isso faz parte do juízo. Então as pessoas perdidas. Vão poder relembrar. As chances que tiveram. As oportunidades que tiveram. Eu acho isso sim. Muito forte. E muito transparente da parte de Deus. Cada pessoa perdida. Vai relembrar. Todos os momentos. Desde a infância. Até aquele momento. Ali. E todas as chances. Irão aparecer diante de cada um. Cada um vai ver a sua própria história. É como se fosse um filme. É como se fosse um filme da própria vida. Imagina a sua vida. Imagina a sua vida. Passando diante de você. Imagina você assistindo um filme da sua história. Aí vai aparecer aquele momento em que alguém. Lhe convidou para ir à igreja. E você não quis. Aquele momento em que alguém lhe ofereceu um estudo bíblico. E você não quis. Aquele momento em que você poderia se batizar. E você não quis. Aquele momento em que você poderia abandonar os vícios. E você não quis. Aquele momento em que você esteve na igreja. E pode decidir. Mas não decidiu. Aquele momento em que alguém te chamou para ver a TV Novo Tempo. E você não quis nada. Não quer saber de nada. Você queria saber de outras coisas. E foi deixando passar o tempo. Passar o tempo. Passar o tempo. E tudo isso vai passar diante dos perdidos naquele dia. Para que não haja nenhuma dúvida. Assim como os justos durante o milênio. Vai participar da comprovação. Para que não haja nenhuma dúvida. Assim como os salvos irão analisar. Por que que esse foi e aquele não foi. Tirarão todas as suas dúvidas. Depois do milênio. Os ímpios também. Irão relembrar todas as chances que tiveram. E toda a história de cada um vai passar diante de si. E depois que tudo isso acontecer. O próprio Satanás vai ver o filme da vida dele. Porque o Satanás quando se rebelou. Assim que ele se rebelou. Deus deu chances a ele. Para que ele se arrependesse. E depois que tudo isso acontecer. Vai acontecer aquela cena que. Para mim me impressiona. Eu posso pregar um milhão de vezes. Não vou me cansar de falar sobre isso. Vai acontecer aquela cena incrível. Que está registrada em Filipenses 2. Que diz assim. Então todo o joelho se dobrará. E toda a língua confessará. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Sabe por que todo o joelho vai se dobrar? Filipenses 2 de 9 a 11. Sabe por que toda a língua vai confessar? Porque neste momento. Atenção senhores. Atenção internautas. Nesse momento. Não haverá nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Sobre o caráter de Deus. E nenhuma dúvida. Sobre o caráter de Satanás. Nessa ocasião. Todas as dúvidas foram sanadas. Aquela acusação que Satanás levantou lá no céu. Quando o grande conflito começou. Dizendo que Deus não era justo. Que Deus era mau. Que Deus era ditador. Que Deus era assassino. Que Deus não era digno de confiança. Que Deus não era amor coisa nenhuma. Satanás levantou uma acusação lá em cima. Lembra disso? Deus deixou o tempo passar. O julgamento foi feito. O juízo foi feito. Durante o milênio. Todas as dúvidas foram tiradas. Para os salvos. Depois do milênio. Os ímpios irão relembrar. Todas as chances que tiveram. Todo joelho vai se dobrar. E agora tem uma coisa importante aqui. Quando diz a Bíblia que todo joelho vai se dobrar. Não são apenas os joelhos. Dos perdidos. Na hora de. Dobrar os joelhos. O universo inteiro. Onde tiver um ser criado por Deus. Um ser criado por Deus. O ser humano. Seres de outros mundos não caídos. Todo o universo vai se ajoelhar. E depois dessa cena. Os ímpios vão se levantar. Então Satanás vai tentar tomar a cidade santa. E vai descer fogo e enxofre. E eles serão eliminados. Naquele momento em que os ímpios serão eliminados. Em que o inimigo será eliminado. Deus vai usar esse fogo e esse enxofre. Para purificar a terra. Esse planeta inteiro vai ser purificado. E Deus vai fazer dessa terra uma nova terra. E a nova Jerusalém será a capital da nova terra. Naquele dia derramaremos na nossa última lágrima. Porque os salvos também irão chorar ao saber e ao ver e ao acompanhar que pessoas queridas não foram. Então não só Jesus vai chorar. Os salvos também. Derramaremos nossa última lágrima. E aí vai se cumprir Apocalipse 21 verso 4 que diz. Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. E então aí começa a vida eterna. Que eu amo falar. Que eu gosto de falar. Que tem vídeos nos meus canais aí sobre esse assunto. E vou falar sobre isso até morrer. Sobre a vida eterna. Eu quero que você tenha paixão pelo céu. Paixão pela vida eterna. Eu quero que você se emocione essa manhã. Eu quero que você se derreta perante Deus essa manhã. Muitas pessoas ouvem um tema como esse. E não sentem nada, sabia? Mas quando assiste um filme, chora. Quando escuta uma música, chora. Quando vê um videozinho no TikTok, se emociona. E quando eu falo da vida eterna, você não sente nada, rapaz? Tá feia a coisa aí, né irmão? Nós não podemos ouvir um tema como esse. E permanecer como se nada tivesse acontecido. Deus vai dar a você a vida eterna. A vida eterna. Onde nunca mais haverá pecado. Onde nunca mais haverá satanás. Nunca mais haverá dor. Nunca mais hospitais. Nunca mais clínicas. Nunca mais dor nenhuma. Nunca mais remédio. Nunca mais farmácia. Nunca mais cemitério. Nunca mais morte. Nunca mais. Nunca mais insônia. Nunca mais ansiedade. Nunca mais depressão. Nunca mais síndrome de pânico. Nunca mais. Deus vai fazer tudo novo de novo. E vai nos dar essa eternidade maravilhosa. E vai nos dar essa vida maravilhosa. Meus irmãos e meus amigos. Às vezes nós perdemos tempo com coisas menores aqui na terra. Perdemos tempo com picuinhas. E esquecemos do alvo maior. O nosso alvo maior é o reino de Deus. É o reino de Deus. Vamos nos preparar para o céu, minha gente. A vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Deus quer levar você para o céu. Faça o que essa irmã fez hoje. Ela estava numa luta terrível. Batizo ou não batizo? Batizo ou não batizo? Ontem à noite conversamos com ela. Pastor Renan e eu e outros. Ela falou assim, não, eu vou. Mas hoje de manhã chegou aqui e ficou sentindo uma insegurança. Aí viu o marido e começou a pensar, meu marido está indo e eu não. E ela corajosamente disse, eu vou também. E vocês viram que ela entrou pelo corredor? Porque ela estava indecisa até alguns minutos atrás. E aí então tomou a sua decisão. Está aqui ao lado do seu marido. E vai se batizar ao lado dele. E pela graça de Deus, estarão no reino dos céus. Amém.